Ah, e é claro, antes de mais nada, eu tenho que agradecer ao Walker por fazer essa nova vinheta do Wolf Talk pra mim, o cara é super foda, valeu mesmo. Ah, e você que acompanha meus tutoriais de pintura digital, pelo amor de Deus, você tem que acompanhar o canal do Walker, porque ele faz vídeos muito mais legais do que o meu. Eu admito, ele é muito mais foda e muito mais bem feito, então acompanha lá o canal do Walker que está aí na tela, agora. Então é isso, assista ao vídeo. Essa daqui é Ninha, e vocês vão conhecer a história dela. Fala alguma coisa? Tá calada. Ela é tímida. Pois é, essa gatinha aqui tem uma história muito interessante. E nesse episódio hoje de Off Topic, que não tem nada a ver com o tutorial, eu vou contar a história dela. Porque eu estava fazendo trabalho na faculdade, aí essa gatinha aqui subiu no meu colo e começou a encher o saco. Ele disse, não é pronto, quer encher o saco? Pois vamos encher o saco gravando o vídeo. Então aqui eu vou gravar um vídeo e contar a história dela. O interessante é que você pode perceber que ela tem heterocromia. Heterocromia. Olhe bem para os olhos dela. Olhe bem para os olhos dela. Oh. Sim, ela tem um olho verde. Olhe para a câmera, olhe para a câmera. Ela tem um olho verde, um olho verde e outro azul. Sim, ela tem olhos ímpares. Ímpares. Pois bem, essa gatinha, muito tempo atrás eu tinha o quê? Acho que 13 anos, por aí. Aí eu trabalhava em uma locadora de jogos. Aquelas locadoras onde você vai lá, paga uma hora para jogar GTA, para jogar Need for Speed, jogar futebol. E, pois é, eu trabalhava nesse tipo de locadora quando eu tinha 13 anos, 14 anos, por aí. Aí, meu irmão era o dono dessa locadora. Então, ele encontrou em frente à locadora, uma gatinha bem pequenininha, parecia um morcego. Vou deixar aqui algumas fotos dela quando chegou aqui em casa. Bem, ela estava mais ou menos assim. Aí, no caso, meu irmão falou, oh, essa gatinha aqui, ela está chata, enchendo o saco. Então, deixei ela aqui no canto da locadora. Aí, no caso, quando eu ia trabalhar nesse local, ele saía para casa porque ele ia almoçar, se divertir. E eu ia pegar o meu turno, que era trabalhando lá. Pois é, aí eu estava jogando um videogame normal. Aí, quando eu jogava, a gatinha ficava bem aqui no meu canto, no meu pé. Minha, não, 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 não. Aí, bem, eu não sabia o que fazer porque ela estava no meu colo. Ficou no meu colo e comecei a jogar lá os jogos. Porque ele tinha quase ninguém lá em movimento, ninguém que estava indo lá para jogar. Só tinha no locador, sozinho, e eu vou jogar um pouquinho, né? Aí, eu fiquei jogando com ela no meu colo, do jeito que ela está aqui, ó. Do jeito que ela está aqui agora. Diz oi minha. Ela é tímida, ela não fala porra nenhuma. Eu me lembro que, no caso, quando eu terminei no turno, que é de noite, que eu ficava até as 10, 9 horas da noite nessa locadora, aí, meu irmão teve uma fantástica ideia de levar a gata para casa, para ele cuidar da gata em casa. Nessa época, meu irmão morava comigo ainda, na casa dos nossos pais. Pois é. Aí, houve uma coisa interessante. Porque a gente já tinha um gato em casa, a gente já tinha um gato. E é trabalhoso quando é de um gato, porque a quantidade de um cachorro, tudo bem. Mas gato, apesar de ser mais independente, é trabalhoso porque... Você não tem um total controle sobre ele. Ninho, você está me azunhando. Você está me azunhando. Diz oi. Diz oi. Pois é. Aí, quando meu pai viu aquela situação, ó, ele está trazendo um gato da rua para dentro de casa. E ela era feia para caramba, viu? Porque, realmente, a gente não sabia se era um gato, era um morcego. A gente dizia que era um gato cego. Aí, meu pai falou. Não, você não vai botar essa gata aqui para essa casa, não. Você não está doido, não. Meu irmão falou. Ah, eu vou colocar essa gata sim. E eu, minha mãe, minha irmã, estou dizendo. É, vamos colocar uma bichinha. A bichinha está no meio da rua. O que é que custa colocar ela aqui, em casa? É bom que faça companhia para o outro gato. Aí, meu pai deu a seguinte frase. Ou eu fico, ou ela fica. Pois é. Todo mundo ficou assim, se olhando. Pode ir embora. Pois é, escolhemos a gata. E daí que deu que a gata que nós nomeamos. Meu irmão nomeou ela de Iuna. Sim, Iuna. Só que a gente chama ela de Ninha. É melhor, Ninha. Para quem não sabe, Iuna é uma das pessoas principais do jogo Final Fantasy X. Aí, nós demos esse nome para ela. Aí, hoje, não parece nada com ela. Você vê as fotos dela quando é criança. Veja a foto dela criança e veja a foto dela agora. Olha, olha. Oh, God. Pois é, ela não se parece nada com o que se pareceu com a criança. Agora, está tudo peludinha. Está gordinha. De qualquer forma, é isso. Essa gata já teve filhote, acho que seis vezes. Minha filha é guerreira, né, minha filha? E acabamos que com um dos filhos dela, nós começamos a criar também. Os outros nós doamos. A maioria a gente doou. A gente ficou só com um que não foi doado. E, engraçado, é que alguns filhotes dela nascem com a mesma aparência dela, com heterocromia. Ou seja, um olho verde e outro azul. Pois é, eu queria fazer um vídeo aqui do off-topic, só que eu não sabia o que falar. E, pois é, a gata me deu inspiração para falar sobre essa história dela. Então, creio eu que é isso que eu queria só falar para vocês, para vocês acharem engraçado essa história. E, para quem não sabia, eu gosto muito de gatos, de cachorros também, mas, infelizmente, agora estou cuidando de gato. Está aqui. Ninha Ah, vai descer agora, Dilmeta. Ah, eu gosto, cheio de pelo. Até na camisa. É isso, até a próxima e falou! Falou!